Um instrumento nem para destro e nem para canhoto. Ele é um instrumento central. A kalimba, um instrumento de origem simples, vindável. Teve uma passagem na Índia, onde ela ganhou a caixa. A invenção africana, ela consta da tampa com as hastes. Quando o americano Dave Hugg viu o instrumento indiano, ele colocou a escala ocidental. É um piano arcaico. O Glowго O Glowго O Glowго No Glow O GlowIGN Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti